Paulo, e aí, uma série de festas aí, Bahia já cancelou o carnaval também, como que fica? Qual a expectativa? Mariana, eu estou curioso para saber a repercussão dessa decisão agora da Bahia, a gente sabe que o carnaval baiano é muito importante para a economia do Estado também, então eu vejo nisso um excesso de cautela, novamente aí, fazendo relação ao meu comentário anterior sobre a vacinação de crianças, é muito interessante que esses governadores, quando se trata aí de fechar, de cancelar festas, de fechar a economia, ou até de impor passaporte vacinal, esse tipo de coisa, eles usam essa palavra, cautela, precaução, até o prefeito do Rio de Janeiro, racionalidade, Mas quando se trata aí de vacinar crianças, que é uma questão extremamente delicada, a gente está falando de crianças, a gente está falando de corpos em desenvolvimento, a gente está falando de uma vacina, que é uma vacina boa para adultos, para idosos, talvez até para jovens, mas é uma tecnologia nova essa vacina da Pfizer, e aí não existe cautela alguma, Então, usando ali a expressão até do prefeito do Rio de Janeiro, ele falou que a gente não pode transformar a pandemia de Covid na festa da hipocrisia, mas sabe Mariana, eu acho que isso aí já não dá mais para voltar atrás mesmo, A pandemia já foi transformada desde o começo lá, desde que a China começou a fechar absolutamente tudo, num gesto autoritário, que infelizmente nós do Ocidente repetimos, de que desde o começo a pandemia foi sim a festa da hipocrisia. É, Paulo, mas é um grande problema, porque a gente, como você mesmo colocou no começo do seu comentário, esse fechamento, a simbologia da Bahia também paralisar as festas de carnaval, economicamente, né, além de economicamente, também a mensagem que isso passa para o resto do mundo, e aí, em termos de turismo, uma série de coisas, né, acaba afetando todo o resto do Brasil, destinos turísticos daqui, e aí voltamos para a história da economia, né. É, Mariana, e assim, para mim é um gesto que também exprime pânico, né, me parece que muitas autoridades, isso é o que eu venho falando desde 2020, o pânico é um instrumento que as autoridades, que muita gente que já tem esse pendor, essa tendência ao autoritarismo, usa para controlar as pessoas. Novamente, essa variante Ômicron, que está sendo usada como justificativa para todas essas medidas aí, até o momento, ela não representa esse perigo todo no Brasil. Assim como a variante Delta não foi, não causou o mesmo estrago no Brasil, por exemplo, que causou na Europa. E mais uma coisa, a vacinação está avançando, eu vi ali que existem 2,4 milhões de pessoas com a vacinação em atraso na Bahia, aí eu perguntaria ao governador da Bahia se essas pessoas, se esse número diminuísse, se pelo menos, sei lá, 50% dessas pessoas que estão com a vacinação em atraso, fossem se vacinar, atualizassem lá a sua vacinação. Será que aí a gente teria esse ambiente propício a abrir de vez tudo, né, toda a economia, voltar com carnaval, voltar com festejos? Qual é a base racional? Eles que falam tanto em racionalidade, é muito curioso, essas autoridades, elas não apresentam um plano racional para o futuro. Parece que elas estão sempre reagindo ao pânico, ao medo presente, mas não existe nenhum plano para um cenário também otimista de um arrefecimento realmente aceitável da pandemia, que a gente possa abrir tudo de uma vez. Não existe esse plano otimista. Me parece que só existem planos pessimistas pensando aí num recrudescimento da pandemia, que, felizmente, eu posso dizer hoje, né, no dia 24 de dezembro de 2021, a gente não vê no Brasil neste momento. Maravilha. Então, os comentários de Paulo...